Oiii Tá fazendo o que aqui essa hora da madrugada, mulher? Ah, eu tô aqui! Aqui com uma bala gastada, cheiro de balada, nem chupa uma bala pra disfarçar Ah, verdade! Tem alguma coisa aí pra mim chupar? Você me trata como tensão da madrugada E qual o problema de eu te procurar na madrugada? Depois da balada, depois que não pega nada Volta lá pro teu rolê Eu não quero Tu esqueceu que eu tô com raiva de ti? Eu prometi mudar, não prometi? Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas Eu não quero me envolver assim Tu é o tipo de pessoa que vai pras baladas, faz não sei o que, curte lá e depois vem aqui me procurar Isso me dá raiva Eu fui pra balada sim, mas eu não sabia que... Você não sabia que na balada saudade não paga botaria Eu não aguentei ficar lá dentro e eu saí pra fora pegar um ar Choro na escadarinha da boate Pegou a saudade, entrou no táxi Sai daí, eu nem chorei Tchê, não dê pouco Haja corírio, pês, pôr e o verdeiro Nem tá vermelho nada Tá sofrendo né Nega não, tá sim Na verdade eu fiquei cansada, dor nas pernas Aí eu vim aqui pra dar uma sentadona Uma o quê? Sentadona, sentadona, sentadona Me deixa ser tua rapariga essa madrugada? Não, 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 melhor não Eu tô com raiva Ah, deixa Tua rapariga Não, 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 não Volta lá pra tua balada Tá, eu vou voltar Mas eu vou voltar e ser rapariga lá Rapariga não, rapariga não Então posso entrar? Tá Tá Entra aí Ué, ué, ué Mas não tá com raiva de mim? Eu tô com raiva de você Mas do seu corpo não Do seu corpo não M集 Eu tô com raiva de você Com raiva de você Imogal